Gente do céu! Olha, eu não recomendo quem tem problema cardíaco vir pra cá fazer esse DNA! Eu tô tentando acalmar a mulher! É o seguinte, a história, só pra você entender, porque a menina, ela teve uma única, teria tido uma única relação sexual com o Diego, filho da Bárbara. Isso. Só que ela teve uma relação com o Diego, filho da Bárbara, e logo em seguida ela engatou um relacionamento. Com outra pessoa. Aí logo ela descobriu que tava grávida. Então, o pai dessa menina, da Luna, pode ser tanto o Diego, quanto esse homem com quem ela teve um relacionamento. Vamos acabar com essa dúvida? Ah, ande logo, gente, pelo amor de Deus. Então, se segura. Bárbara, agora você vai descobrir se você é ou não é a avó da Luna que tem dois anos de idade. Lembrando que amanhã é aniversário da Bárbara. Se esse resultado der positivo, vai ser um presente de aniversário e tanto. Oh, Jesus, e como vai? Você quer? Quero. De 0 a 10, quanto você aposta que a Luna é sua neta? Ai, gente, pelo rosto, pelo jeito. Minha mãe disse que até as perninhas dela parecem com a minha quando era criança. Ai, gente, é 10, né? Vamos torcer aí, pelo amor de Deus, já orei tanto. Então, se prepara, porque pode ser um motivo de felicidade e de tristeza, tá bom? Se não for, eu vou gostar dela da mesma forma, porque ela é uma criança encantadora. Já te chama de avó? Já me chama, já. Eu vou ser avó dela do mesmo jeito. Será que você é ou não é avó da Luna? Atenção, Cleusa de Paula, gerente do Laboratório Biocromo, vai te dizer agora. Se você vai fazer festa ou se você vai sair daqui triste. Eu não gosto de ver Bahia, não é triste, não. Não combina. Então, vamos lá. Com base nas informações técnicas presentes, conclui-se que o suposto pai, Diego Oliveira Barbosa, pode sim ser considerado... Oh, meu Deus, obrigada. Você é avó. Oh, meu Deus, obrigada, senhor. Oh, meu Deus. Oh, que pena que eu não posso dar um abraço em você, né? Obrigado, meu Deus. Eu orei tanto, Horace. Eu disse, senhor, me dê esse presente, por favor. E ele te deu? Oh, Deus, obrigado, eu te amo, senhor. Obrigado. A Klaussa vai te entregar o resultado desse exame. Oh, meu Jesus, obrigado, Bia, Bia. Ela é minha, Bia. Ela é minha. Oh, Jesus, que felicidade. Eu tô, Jesus. A Luna é sua neta. É minha netinha, meu Deus. Faz o seguinte, olha pra aquela câmera 2, com certeza a Bia, a Luna estão te vendo. Manda um recado agora, agora sim, a sua neta. Ai, meu Deus do céu, Bia, Bia, mulher. Olha só que coisa maravilhosa que Deus deu pra mim. E o presente de aniversário dos meus 40 anos, mulher. Que coisa linda, Deus é maravilhoso. Jesus, obrigado. E pra Luna, fala alguma coisa pra Luna. Luna, é a vovó, Luna. Um beijão, meu amor. Você dá vovó agora, pra sempre, tá bom, meu amor? Ai, ela lá de costa, que linda. Oh, gente, que pena que eu não posso te dar um abraço, mas eu queria agradecer você. Oh, Lá. E que você seja muito feliz com essa menina, com a sua neta agora. Obrigada. Cuide bem dela. Oh, gente, eu agradeço a vocês. Esse quadro é muito importante pra vida das pessoas, porque eu não teria condições de fazer esse DNA. Ele é um DNA caro, né? Por eu ser avó, né? Então, assim, nossa, quando eu tive essa ideia de pegar o telefone e ligar a moça que me atendeu, a Janaína, né? O nome dela, Janaína. Obrigada, Janaína. Deus te abençoe, tá, gente? Ó, muito obrigado. Valeu. Curta muito essa neta e comemore amanhã em dobro o seu aniversário, tá bom? Feliz aniversário. Obrigada, gente. Feliz pela neta. Cleosa, muito obrigada. Cleosa do Laboratório Biocroma. E boa sorte pra você, tá bom? Tá bom. Um beijo. Agora pode comemorar, mulher, que a Luna é sua neta, viu? Tá bom.